Cantando Tão triste Que no céu a própria lua chorou Ao me ouvir cantando assim Eu sempre te amarei Eu sempre guardarei Todo esse amor que é teu Que não morreu E levarei também Mil coisas pra dizer Que o tempo passando Faz lembrar Palavras Lembram dias tão felizes Palavras Só quem a me entenderá O tempo vai passar Mas não vai apagar O sonho que vivi Junto a ti Sempre 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 Eu te amarei Por toda a vida Palavras Palavras Eu te amarei Por toda a vida Eu te amarei Eu te amarei Com a me Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei